Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara, do Ceia Budon Doce. E hoje, turminha, a nossa vivência vai ser uma historinha e também várias musiquinhas que eu trouxe sobre o sapo. Olha que sapo mais engraçado que a Pro trouxe para contar a história para vocês hoje. Bonitinho? Então, se preparem em casa. Chama todo mundo para assistir essa historinha junto com você, tá bom? Vamos lá? E a historinha de hoje, turminha, se chama a boca do sapo. Olha o tamanho dessa boca, turminha. Essa boca é grande ou é pequena? O que vocês acham? Bom, esse sapo aqui diz que ele tem a boca pequena. Acho que ele está, ó. Bom, era uma vez um bode que estava passando ali e viu aquele sapo. E disse assim, sapo, que boca grande você tem? O sapo então disse, eu? Boca grande? Não, não, não. A minha boca é pequena. Vocês acham a boca do sapo pequena? O bode então disse, não, você está muito enganado. Boca pequena, sabe quem tem? É a borboleta. Olha só, turminha. A borboleta voando, voando. A borboleta tem a boca pequena? A borboleta disse assim, não, sapo. A sua boca é grande. O sapo disse, não, 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 não. Eu tenho a boca pequena. Então a borboleta falou, não, quem tem a boca pequena sabe quem é? É a abelha. Sabe aquela abelhinha que voa lá nas florzinhas fazendo mel? Ela tem a boca pequena. Então a abelha disse para o sapo, sapo, você tem a boca grande sim. Olha o tamanho da sua boca. O sapo então olhou e falou, não, 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 eu tenho a boca pequena. A abelha então que estava lá voando disse, não, quem tem a boca pequena é o gato. Vocês lembram do gatinho? O gatinho estava passando lá e falando, miau, miau, miau. E disse, sapo, você tem a boca grande. O sapo, muito insistente, disse, não, não, eu tenho a boca pequena. Miau, miau. O gato disse então, não, sapo, quem tem a boca pequena é o coelho. Turminha, vocês acham que o coelho tem a boca pequena? E lá veio o coelho pulando, pulando, pulando e disse para o sapo, sapo, a sua boca é grande. E o sapo não concordava com os seus amigos e dizia, eu, eu tenho uma boquinha bem pequenininha. O coelho disse, não, não, sapo, a sua boca é grande. Quem tem a boca pequena é a mosca. Hum, sabe a mosca, turminha? Ela estava lá na cozinha fazendo sabe o quê? Hum, sente o cheirinho. Um bolo, sim, um bolo bem gostoso de chocolate. E levou lá na floresta para os seus amigos. E disse, olha, turminha, o que eu trouxe para a gente comer? Um bolo. Só que esse bolo é muito grande. E todo mundo aqui tem boca pequena. O sapo disse, não, eu tenho boca grande. Ah, agora ele fala que tem boca grande, né? Mas aí, turminha, sabe o que ele fez? Olhou o bolo e disse, eu tenho boca grande e vou comer esse bolo. Ele foi lá, turminha, e... Nham! Colocou o bolo inteiro na boca. Porque ele tem uma boca grande, né, turminha? Enganou todo mundo. E seus amigos ficam sem bolo. Porque aquele sapo danadinho disse que tinha boca pequena. Mas ele não tinha boca pequena, não. Ele tinha uma boca grande e comeu o bolo. Olha só! E aí, turminha, vocês gostaram dessa historinha do sapo que tem uma boca grande? Agora, vou cantar uma musiquinha para vocês, tá bom? Vamos lá cantar junto comigo? É assim, ó. Será que o sapo come mosca? Será que o sapo gosta de rosca? Será que o sapo come abelha? Será que ele tem sobrancelha? Será que o sapo usa pijama? Será que o sapo faz xixi na cama? Será que o sapo come borboleta, minhoca e outro bicho? E faz careta, blé. Vamos cantar de novo para ver se vocês aprenderam aí em casa? Será que o sapo come mosca? Será que o sapo come rosca? Será que o sapo come abelha? Será que ele tem sobrancelha? Será que o sapo usa pijama? Será que ele faz xixi na cama? Será que ele come borboleta, minhoca e outros bichos? E faz careta, blé. Turminha, espero que vocês tenham gostado da historinha, da boca do sapo e da musiquinha. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e tchau!